Música Sou do interior de São Paulo, a Varé, vim pra cá só por causa da Bienal. Espero conhecer muitos autores e comprar muitos livros. Música A sensação de ter o público perto é maravilhosa. É uma coisa assim, eu sou uma pessoa que gosta de gente. O meu livro essencialmente fala sobre como colocar o ser humano no centro e transformar isso em resultado exponencial. Então, estar em contato com as pessoas pra mim não tem preço. É algo que realmente eu tava morrendo de saudade. E eu tô bem feliz de ter a oportunidade de estar aqui convivendo com as pessoas. Música Estamos muito felizes, temos lançamentos, guardamos muitas coisas para lançar nessa Bienal. Então, a importância gigantesca para todo o segmento de livros do Brasil todo. E eu tô muito feliz de ter a oportunidade de fazer a importância gigantesca. Por isso, eu vou pegar as escolhas de�도 e até a genteises. Eu vou pegar o movimento. O movimento. Eu vou pegar o movimento. Eu vou chegar ao movimento. Eu vou pegar o movimento. Eu vou pegar o movimento. Eu vou pegar o movimento. É, eu já vi a parte do filme A piscina já saiu Agora você pode selecionar outros livros Nunca tinha vindo antes, é a primeira vez que eu venho E é um evento, é muito melhor do que eu esperava, na verdade Eu tinha a impressão de que os livros seriam mais caros Que tudo seria menos acessível Mas eu achei estandes com promoções muito boas Com livros muito bons Livros muito conhecidos As filas estão andando muito mais rápido do que eu pensei que andariam Então tudo mais fácil